Lá 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 Toda a força ao te despertar Todas as manhãs ao te ver me olhar Vejo seu sorriso ao me abraçar Sinto sua pureza ao me encontrar E a cada gesto seu E a cada som da sua voz Posso até não entender Mas o tempo irá me ensinar A te dar o melhor de mim Que você puder aprender No seu mundo sem igual Aos teus olhos simples de ser Eu sempre te esperei Jamais vou te deixar Não importa o que aconteça Ao seu lado sempre vou estar Se momentos tristes tentarem me abalar Penso no seu rosto pedindo pra ajudar Me esqueço o resto Não deixo me vencer Eu sei que vale a pena Você merece ter Um espaço conquistado Te ensine a viver Te mostrando a longos passos O caminho a percorrer E eu sei que você é forte Que você veio pra ficar Que você vai mostrar ao mundo Que aqui é o seu lugar E cada passo seu E a cada vez que eu te tocar Você terá certeza Que em mim poderá confiar Te darei o melhor de mim Que você puder aprender No seu mundo sem igual Aos teus olhos simples de ser Eu sempre te esperei Jamais vou te deixar Não importa o que aconteça Não importa o que aconteça Ao seu lado sempre vou estar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quando vejo o seu olhar Me faz acreditar Que lidar com as diferenças É uma forma de poder se amar E você é especial E você faz parte de mim Sem você não sei viver Só você me faz feliz Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá